A nossa equipe acaba de chegar aqui no local onde aconteceu o duplo assassinato. A gente já acompanha aqui a movimentação grande de viaturas da polícia militar, também viaturas do sistema penitenciário, algumas áreas isoladas, mas são muitos carros aqui, muitas pessoas acompanhando de perto o trabalho. De longe a gente já observa também a viatura do IML, o Instituto Médico Legal, as informações que ainda estão chegando e nós vamos acompanhar tudo de perto agora. Por todos os lados, movimentação grande de viaturas, os policiais que estão à procura dos assassinos do casal, ainda não tem nenhum tipo de informação sobre o paradeiro deles. Muitas áreas isoladas também, autoridades ali acompanhando de perto, e ao fundo o carro que o policial penal estava com a esposa no momento em que eles foram abordados. Neste momento o carro do Instituto Médico Legal vai se aproximando ali ao local onde os carros estão. Onde o veículo com os corpos ainda está parado. O secretário de Segurança Pública está chegando aqui agora para conversar com a imprensa. Tudo indica que foi execução, nós não sabemos ainda nem motivação, estamos com todas as linhas de investigação abertas. A medida que a gente for avançando, a gente vai informando a imprensa. Eu queria a compreensão de vocês. Nós vamos mergulhar nesse trabalho, determinação do governador, minha determinação é que enquanto não tiver uma solução, a gente não vai parar de trabalhar. Secretário, muitas viaturas aqui por perto, na região agora. A ordem é capturar o quanto antes, né? A ordem é resolver o quanto antes e apresentar os autores desse crime à sociedade e à justiça. Nós temos uma informação que possivelmente o Logan Prata esteja envolvido. Nós temos o disco de denúncia da Polícia Civil, 197. Então eu queria fazer um apelo. Aquele que tiver qualquer tipo de informação sobre esse evento, por favor, liguem no 197 ou procure um policial da sua confiança e passe a informação. Toda a informação vai ser conferida. Já se sabe quantos homens estavam dentro desse carro? Não, não. Por enquanto, não. A vítima já foi identificada. É o Elias de Souza Silva, de 38 anos. O Elias trabalhava como vigilante penitenciário temporário no complexo de Aparecida de Goiânia. O complexo fica a cerca de 2 quilômetros daqui. Ele deixou o plantão por volta de 8 horas da manhã, 8h15, e a esposa foi buscá-lo. Quando passava nesta rotatória, foi abordado por um carro prata. Os homens atiraram. Tanto o Elias quanto a esposa, identificada como Ana Paula, foram mortos. Maxwell é o presidente do Sindicato dos Policiais Penais e está acompanhando de perto também, né, Maxwell? Um momento triste, mas o que já se sabe até este momento? Um momento muito triste, revoltante. É uma afronta à categoria dos policiais penais, à segurança pública e até à sociedade. O que a gente sabe até o momento, que foi uma emboscada feita num carro longo e, de primeira informação, tinha um classique também dando apoio. Essa investigação agora vai ficar a cargo da Polícia Civil, da Inteligência da Polícia Penal e apoio da Rotam também. Vocês acreditam que o Elias seria o alvo ou qualquer policial penal, qualquer agente que estivesse passando por aqui, poderia também ser morto? Foi de forma aleatória. Poderia ter sido qualquer pessoa, poderia ter sido eu. E eu aproveito o ensejo para cobrar das autoridades a valorização do vigilante penitenciário temporário. Ganho um salário irrisório. Ele tinha outro serviço, estava saindo daqui para trabalhar como feirante. E facilitar também a questão do poste de arma dos EPTs, entendeu? Isso é prioridade para poder salvar a vida dos nossos irmãos. Como é que o Elias era no trabalho? Excelente servidor, não tinha nada que desabonasse a sua conduta. Infelizmente, a categoria agora está de cabeça baixa, triste, mas a gente promete uma resposta à altura para a sociedade. Ele tinha filhos? Tinha dois filhos. Qual a idade dos filhos, você sabe? O que foi passado é um de 11 anos e outro de 3 anos. Infelizmente, duas crianças agora que ficam órfãos de pai e mãe. Vamos mostrar aqui, Sérgio, à esquerda. Olha só, muitos policiais penais também aqui acompanhando esse trabalho. E todos revoltados e indignados com o que aconteceu, né, Maxwell? Exatamente. Muita revolta, muita tristeza. E, infelizmente, um companheiro nosso teve a vida ceifada. Sua esposa, que veio buscá-lo no serviço, perdeu a vida de forma aleatória também. E temos que cobrar, temos que dar uma resposta à altura. É uma afronta não somente à nossa categoria, mas toda a segurança pública. A perícia que ainda vai ser feita no local, os carros ainda estão ali, o carro com as duas vítimas, um outro carro que acabou se envolvendo também no acidente, no momento em que tudo aconteceu. O IML já aguarda para fazer a remoção dos corpos, mas o trabalho da perícia que ainda vai ser concluído. Um trabalho muito delicado, um trabalho muito minucioso para tentar entender o que realmente aconteceu. Mas, neste momento, várias viaturas da polícia militar já circulam em todas essas redondezas, buscando informações, buscando qualquer notícia que possa levar à identificação dos autores deste duplo assassinato que aconteceu nesta manhã de quinta-feira aqui em Aparecida de Goiânia. O complexo, que fica a menos de dez minutos daqui, cerca de dois quilômetros apenas, Elias saía do trabalho depois de um plantão de 24 horas, quando foi abordado pelos criminosos bem nesta rotatória. As informações chegam a todo momento e a última notícia é de que no dia 1º de fevereiro deste ano, há pouco mais de duas semanas, três agentes prisionais fizeram uma revista em uma das celas do complexo prisional, incluindo o Elias. Nessa revista, dois aparelhos celulares foram encontrados com três presos. Esses detentos fizeram uma proposta em dinheiro para que os agentes devolvessem os aparelhos. Inicialmente, uma proposta de cinco mil reais, depois eles aumentaram para sete, mas os agentes não aceitaram e registraram, inclusive, um boletim de ocorrência. Os presos revoltaram, disseram que iam colocar fogo na cela e que a situação não ficaria daquele jeito. Foi preciso chamar um reforço para conter a revolta dos presos dentro do complexo prisional. Dezessete dias depois, essa tragédia que acontece aqui. Há pelo menos quatro meses, os agentes prisionais, policiais penais, já vinham recebendo ameaças, ameaças de morte, né, Maxwell? Como que eram feitas essas ameaças? Hoje, vários servidores já sofreram ameaças de morte devido às retaliações que tiveram ali no complexo prisional, como transferência de mil e tantos presos e outras situações. Cortaram as visitas devido à pandemia, cobal, e essas ameaças estavam se tornando rotineiras. Infelizmente, foram cumpridas e ceifaram a vida de duas pessoas, um servidor e sua esposa. E lá dentro, eles falam diretamente com os agentes? Como é que são feitas essas ameaças? São feitas via telefone, através de visitas, conversas jogadas ao vento, que os servidores escutam, né? Tem o tirocínio policial e colheram essas informações, mas tiveram ameaças feitas frente a frente aos servidores. Um outro detalhe é que uma câmera de monitoramento fica localizada bem no ponto onde tudo aconteceu. As imagens já estão sendo levantadas pela polícia para tentar identificar os assassinos.